A CIDADE NO BRASIL Eu tenho a impressão de que até as nove horas da noite eu encerro as minhas palavras. Eu não vou fazer isso com os senhores. Depois de ter ouvido o professor Jorge Miranda, depois de ter ouvido tantos palestristas aqui, eu tenho certeza que os senhores já têm as respostas. E as respostas talvez estejam direcionadas a partir do próprio tema deste Congresso, Pacto Federativo, Estado de Direito e Justiça Social. Os temas que foram desenvolvidos nas palestras desses três dias mostram a importância de se refletir com vistas a promover esses valores, essas realidades, a defender esses valores e essas realidades. Eu tenho a impressão de que os senhores vão ter o fim de semana para continuar a aproveitar o que os senhores ouviram aqui sobre esses temas, para formar a própria convicção sobre o que esperar, o que um cidadão, e sobretudo um cidadão engajado no mundo jurídico, pode esperar e deve esperar e deve cobrar de uma Constituição que pretenda efetivamente cumprir o seu papel numa sociedade democrática, num Estado de direito. Com isso, senhores, eu agradeço imensamente a presença de todos, especialmente na pessoa do professor Jorge Miranda, de todos os palestrantes, na pessoa da professora Júlia Chimenez, de todos os que viabilizaram esse Congresso, e convido a todos para que no ano que vem estejamos juntos novamente no nosso 16º Congresso de Direito Constitucional. Uma boa tarde para os senhores e um bom fim de semana. Aplausos 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 Aplausos